Boas Práticas. MPMT inscreve 46 iniciativas no Prêmio CNMP 2022. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso inscreveu 46 iniciativas na edição 2022 do Prêmio CNMP organizado pela Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, cpe-cnmp. Desse total, 14 são inéditas, ou seja, concorrem pela primeira vez. Os programas e projetos foram inscritos em nove categorias, sendo a maioria em governança e gestão, diálogo com a sociedade e integração e articulação. O Prêmio CNMP é um instrumento para identificar, premiar e disseminar projetos e programas bem-sucedidos do Ministério Público Brasileiro, alinhados ao Plano Estratégico Nacional, e que contribuam para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade. Na edição do ano passado, o MPMT obteve um dos melhores resultados da história no Prêmio CNMP, conquistando dois primeiros lugares, um segundo lugar e dois selos Respeito e Diversidade, em reconhecimento às ações que promovem a cultura do respeito à diversidade humana e ao pluralismo de ideias e opiniões. Os grandes vencedores foram o aplicativo Projeto Luz e o projeto Satélites Alertas, Combate aos Desmatamentos e Queimadas, nas categorias Persecução Cível e Penal e Integração e Articulação, respectivamente. O projeto Água para o Futuro e Interiorização ficou na segunda colocação, na categoria Sustentabilidade. Além disso, o semifinalista Minhas Mãos Também Falam, da categoria Transversalidade dos Direitos Fundamentais, e o vencedor aplicativo Projeto Luz, levaram o selo Respeito e Diversidade. Em nove anos de prêmio, o MPMT já teve 14 iniciativas premiadas. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.